Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente. Hoje, quinta-feira, dia 11 de julho de 2019. A garganta não está ajudando muito. Vira o tempo, temperatura cai, a garganta já começa a arranhar, né? Então, é romã, como já me deram aqui a receita, gengibre, água, sal e vinagre. Para fazer um gargarejo vai resolver o problema. Por isso que eu estou falando hoje aqui, né? Mas devagar, sem forçar a voz. Obrigado pela audiência, estamos no ar. Hoje, em todo o estado de São Paulo, acontece mais uma edição da Operação São Paulo Mais Seguro. A finalidade é garantir a continuidade da redução dos índices de criminalidade e aumentando, sem dúvida nenhuma, a presença ostensiva para melhorar a recepção de segurança ou a percepção de segurança das pessoas e combater o crime com muita força. O que mais temos aí, prodígio, a respeito dessa operação? Pois é, Tony, vamos ao efetivo no Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira. Teremos 851 policiais militares, 361 viaturas e o apoio de um helicóptero na Operação, que está nas ruas desde as 5 da madrugada. Tony? Muito bem, em todo o estado de São Paulo, a operação conta com a mobilização de mais de 19.400 policiais militares, com emprego de 8.171 viaturas e 13 helicópteros distribuídos em mais de 1.900 pontos do estado de São Paulo, não é, prodígio? Isso mesmo, Tony. Essas equipes estarão em locais estratégicos que são apontados por serviços de inteligência da polícia militar, Tony. O objetivo é sufocar, perdão, possíveis ações criminosas. Em caso de emergência, o pessoal de casa também pode ajudar, trazendo mais dados para a polícia trabalhar nos próximos eventos, Tony. Só entrar em contato com o 190, registrar a denúncia. Assim, na próxima edição do São Paulo Mais Seguro, novas áreas serão abordadas pelo efetivo da polícia militar, Tony. Muito bem, e parabéns a todos os policiais militares que têm feito um trabalho fantástico, trazendo essa sensação de segurança para o cidadão de bem, né? Polícia na rua, bandido na cadeia. Em São José dos Campos, uma operação da polícia civil na comunidade Nova Esperança, conhecido vulgarmente como banhado. Eu não gosto de chamar de banhado, eu chamo comunidade Nova Esperança, mas é assim que a galera conhece, né? Bom, polícia trabalhando, desceram lá para fazer uma operação e fizeram uma apreensão aí de drogas, munições apreendidas e também uma arma de fogo que foi recuperada. Essa arma pertencia a um policial, né, Prodígio? Exatamente, Tony. Essa ação aconteceu após investigações sobre o tráfico de entorpecentes ali na região. O Serviço de Inteligência localizou uma residência que seria usada por esses criminosos, mas quando as viaturas chegaram para fazer a operação, as pessoas que estavam nessa casa conseguiram fugir, mas deixaram para trás tudo que não conseguiram levar, Tony. E foram apreendidos, então, dois tabletes de maconha, 39 munições e uma pistola. E como você já tinha falado, a numeração dessa arma mostrou que ela havia sido furtada em caçapava da casa de um policial militar que atua na capital paulista, Tony. Isso foi em 2016, né? O furto da arma conseguiram localizar hoje, né? Isso, Tony, porque a numeração ainda não tinha sido raspada, mesmo ela tendo sido furtada em 2016. Então, conseguiram identificar o boletim de ocorrência e a arma foi recuperada, Tony. Parabéns a todos os policiais civis que fizeram essa operação na Vila Nova Esperança. E tem mais uma ocorrência em andamento, não sei se vocês se lembram disso, e a gente vai tentar explicar para vocês o que aconteceu. Uma senhora, ela recebeu uma visita inesperada na residência dela, por dois indivíduos que entraram na residência, são irmãos, né? Agrediram essa senhora, deixaram o rosto praticamente desfigurado. Agressão violenta. Lembra desse caso, Prodígio? Sim, Tony. Um caso recente. A região inteira acompanhou o desdobrar dele. Agora temos novidades, Tony. Ao longo do dia, teremos boas novidades, inclusive, a respeito desses criminosos que cometeram esse crime, Tony. Muito bem. A informação do delegado do 8º Distrito é que a equipe já está em campo. Já foram para buscar esses indivíduos. Assim que eles estiverem na delegacia, obviamente que já devem estar nesse momento. É informação exclusiva para vocês aqui. E sei lá o que vai acontecer com eles agora, na explicação deles, né? Não tem como negar. A polícia já tem indícios e provas concretas e que eles são os verdadeiros autores desta violência, dessa agressão contra essa senhora. Isso, Tony. O crime aconteceu no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, no dia 14. Essa idosa de 67 anos ainda está internada, Tony. Foi agredida brutalmente e a esperamos ao longo do dia e a prisão dos criminosos. Muito bem. Nós estamos aqui para levar a informação e a prestação de serviço para você que acompanha o nosso programa todos os dias. Na região norte de São José dos Campos, o BAEP apreendeu duas armas de fogo após uma denúncia anônima. O local indicado foi abordado um homem de 34 anos, sem antecedentes criminais. Até aí, tudo bem. Os policiais falaram que estavam ali no local para verificar uma denúncia sobre arma de fogo, denúncia anônima, que teria sido feito junto ao telefone 190. Muito bem. Indagaram esse indivíduo e ele disse, não, realmente eu tenho uma arma aqui. O que seria uma pistola calibre .380. Além disso, um revólver calibre .32 e munições, enfim. O que aconteceu com essa pessoa? O porte legal ainda é crime, inafiançável aqui no Brasil, né? Exatamente, Tony. Foram encontradas essas duas armas. É importante lembrar que os policiais chegaram até esse morador aí, de 38 anos, na zona norte de São José dos Campos, a partir de uma denúncia anônima. Eles foram até essa casa, conseguiram flagrar as armas, flagrar as armas, perdão, Tony, e o homem foi preso aí por porte legal. Muito bem. Bom, a garganta já não ajuda durante dias normais, né? E com gripe piora um pouco mais. Então, minhas desculpas aí antecipadas, viu? Em Guaratinguetá, durante o patrulhamento do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, pelo bairro Jardim São Manuel, foram encontrados três indivíduos em atitude suspeita. Isso na rua Alexandrina Ferreira Leite. Eles foram abordados e flagrados com drogas. Qual a quantidade de drogas que eles tinham e qual era o objetivo disso? Vender ou usar? Porque agora eles falam que é para uso, é para consumo. A exemplo daquele cara atravessando a fronteira com um carro cheio de cigarro. E o policial perguntou, ele disse, não, é para consumo próprio, né? Bom, você vai ficar anos sem comprar cigarro, né? É, eu pito muito, né? E nesse caso aí? Mesmo caso, Tony, eles não poderiam dizer sequer que era para consumo próprio, porque com eles foi flagrado oito pedras de craque, um quilo e duzentos e trinta e oito gramas de maconha, vinte e nove reais, além de dezessete pinos com cocaína. Tony, então, dois quilos de maconha quase aí com eles, e não tinha como dizer que era para consumo próprio. Lembrando que a viatura estava passando no local, e eles foram abordados porque estavam juntos num ponto, e os policiais conseguiram ver que eles estavam trocando dinheiro, e drogas, Tony. Vão comer às nossas custas, porque quem paga os impostos somos nós, né? Esses caras aí, o que eles pagam de imposto é o que eles compram no supermercado, porque o resto é tudo por baixo do pano, compra e venda de droga, você não paga imposto, né? O resto eles roubam, furtam e compram coisas roubadas, enfim. Não contribui de forma nenhuma com os impostos, né? Então, para que serve esse pessoal aí? Enquanto nós temos que pagar um imposto caríssimo nesse país, os encargos acabam derretendo o empresário, enquanto esses indivíduos, vendendo maconha, ganham muito mais dinheiro, e de repente vivem muito melhor do que o trabalhador. Quando vão para a cadeia, ainda tem aquele benefício que enche o bolso dos caras, eles estão presos, família recebendo, saem de lá, roubam, matam, estupram. Que lei é essa nesse Brasil, hein? Quem foi ou quem foram os políticos que criaram essa lei que protege o bandido e deixa o pai de família ganhando uma mixaria desgraçada e tudo vem nas coisas. E ainda tem que pagar imposto para sustentar esses caras. Visão política negativa, né? Conheça a unidade do COP de Itaubaté. Nós estivemos lá para fazer imagens, enfim, fazer um vídeo para mostrar para vocês como você vai ser bem atendido no COP de Itaubaté. O Centro Odontológico do Povo de Itaubaté completou um ano de existência. E hoje eu vou mostrar para vocês como você vai ser atendido. É um prazer para os profissionais fazer a alegria do paciente, não é, doutor? Exatamente. Estamos há um ano aqui em Itaubaté, proporcionando um atendimento de qualidade, não somente para a população de Itaubaté, mas de toda a região, proporcionando, sim, um atendimento seguro e de qualidade aos nossos pacientes. E como tudo que dá certo sempre tem aqueles que começam a copiar, o Centro Odontológico do Povo de Itaubaté não é diferente. Muitos concorrentes já começaram a fazer o seu ator igual. Mas é importante saber que o Centro Odontológico do Povo só existe um e não tem filiais, né? Exatamente, Tony. O Centro Odontológico do Povo de Itaubaté conta com apenas uma unidade na cidade. Este é o Centro Odontológico do Povo, que tem o preço mais acessível de Itaubaté. Rua Duque de Caxias, número 260. Telefone 3625-8110. E é hora de a gente dar um recado importante para você, que é o endereço para você não errar, né? Rua Duque de Caxias, número 260, no Centro de Itaubaté. Abraço aqui ao Carvalho, que está acompanhando o nosso programa. Grande Carvalho! Ê, Carvalho! Está com saudade da PM, Carvalho? Não, né? Em casa está melhor, não é verdade? Descansa, fica tranquilão. Obrigado pela audiência, sempre aqui. A gente volta já e depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí